Vamos começar as mangas? Eu medi, tá? Pra vocês verem, e também tô mostrando aí que vai ter umas diminuições, tá? O importante é vocês ficarem no vídeo até o final, pra depois não dizerem que ficou diferente, porque vocês vão olhar o vídeo inteiro. Vocês têm mania de pular o vídeo, daí pular a aula, não entendem, tá? Então, aí, ó, tô mostrando a manga pra vocês. Ela ficou levemente curtinha pra mim, tá? Porque eu ia fazer uma coisa lá na barra, depois eu mudei de ideia, daí acabei não fazendo. Então, tá aí a medida pra vocês, tá? Eu não enxergo daqui da tela, porque eu tô gravando a voz depois da edição, tá? Depois de gravar. Então, assim, tô mostrando pra vocês como que tá ficando, e assim, tem 60 pontos na manga pra mim, tá? Eu adicionei mais 11 pontos, porque ali embaixo do braço fica aquele vão, né, gente? Aquele vão embaixo do braço que precisa ser preenchido com pontos. Então, no total, nós ficamos com 71 pontos na manga. Engolindo um ponto no fechamento, então, ficamos com 70 pontos na manga, tá? Como que a gente faz? Você pega a agulha 5, cabo 60, e começa ali, ó, debaixo do braço, ali, né, aquela primeira... Primeiro engate do fio ali, de espera, né? E vai colocando os pontos na agulha, tá? Então, os que estão no fio tem 60. Os que a gente adiciona é 11, que fica embaixo do braço, aquele vão que fica aberto ali na suvaca, na suvaqueira ali, né, gente? Tá? Tem que falar assim que tem gente que não entende, tá bom? Bom, aí vocês vão colocando os pontos, tá? E cuida pra não perder ponto, que é bem fácil de escapar ali, depois arrebenta o trabalho todo, dá uma trabalheira, tá? Experiência própria de quem é voado, às vezes, que nem eu aqui. Então, tu vai colocando os pontos na agulha, ponto por ponto, depois que tu puxa o fio. Primeiro tu revisa se tá tudo no lugar, tá? Porque é muito fácil a gente perder ponto. Vai colocando os pontos devagarinho, com muita calma, e quando chegar na etapa final ali, a gente adiciona pontos, eu te mostro. No fio mais fininho, gente, é mais difícil, na cor escura de noite é terrível, tá? Então, eu peço pra fazer de dia, se der peças escuras, pra não errar nessa etapa aí, porque é bem fácil a gente se engatar ali, se bobear. Bom, agora, ó, vamos lá. Tô mostrando pra vocês aí o final da volta, né? E ali eu tô adicionando os pontos, tá? Não sei se dá pra ver direito. Ó, agora, tá, eu tirei o fio, que eu te falei, eu falei pra vocês, né? Tirei, não uso mais. E aí, agora, eu preciso botar mais onze. Ó, é bem embaixo do braço, estão vendo? Tem um espacinho, se a gente não botar ponto ali, vai ficar um buraco aberto, né? Aí, agora, tu coloca, daí tu vai pegando, assim, cuida pra não pegar tão próximo da parte da lateral. Pegue mais esse recuado pra dentro dos pontos, tá? Porque senão, aparece furos do ponto, tá? É uma dica que eu dou, que eu já percebi que acontece. Então, não sei se dá pra ver pra vocês, eu dei uma clareada na imagem aqui, porque, gente, azul escuro, gravar de dia, tá? Só nublado aqui no sul e não chove, bem difícil de fazer bonito pra vocês, tá? Clareei, mas não sei se vai adiantar pra ver. Vou aproximar a imagem pra vocês. Tá, daí tu vai colocando ali, pra mim foram onze, mas talvez pra ti seja dez, pra ti pode ser que seja nove, pra ti pode ser que seja vinte, tá? Cada um vai colocar a quantidade de pontos que tiver do seu material, da sua agulha, da sua técnica, tá? Cada um tem o seu jeito, tá bom? E vai colocando ali. Ó, eu faço questão de não editar e mostrar exatamente como é, às vezes, desafiador, porque... Ó, eu ainda tenho sobrinhas do quarto novelo que eu vou usar nessa manga, tá? Eu vou explicar porque que eu vou usando sobrinhas, né, nesses casos. Por quê, gente? Porque eu quero depois fazer enfeites na peça e eu quero ter uma noção de material, tá? Então, eu preciso, às vezes, fazer uns esquemas assim. Ó, daí tu vai fazendo ali, eu vou... E aí, depois, a gente vai começar, tá? Faz aí um nozinho bem bonitinho e a gente vai iniciar fazendo mate simples, tá? Unindo o nosso trabalho, como, ó. Tava procurando meu marcador e agora eu achei. Deixa já o marcador aí perto de vocês, né, pra marcar a tua volta aí. Um sem fazer e o da outra agulha passa por cima deste sem fazer. Isso sempre eu uso pra tudo. Pra unir gola, unir manga, unir cava, unir que tiver que unir aí no circular. Faz aí agora, ó, cinco voltas em meia, tá? Eu vou explicar pra vocês como que eu fiz, porque eu fiz umas diminuições, tá? E pra não ficar umas diminuições feias, assim, como é que eu vou dizer, muito evidentes, eu fiz discretamente essas diminuições. Fica no vídeo até o final. Se tu sair desse vídeo, depois não pergunta pra mim nos comentários, que eu não vou te responder, tá? Ah, como é que faz? Eu não entendi. Tá tudo aqui no vídeo, tá, minha amiga? Então, tá, meu amigo. Então, ó, cinco voltas em meia. Fiz cinco voltas em meia, tá? Estamos com setenta pontos, ok? Agora, eu vou começar a tirar dois pontos juntos, tá? Na próxima volta, antes do marcador. Como assim? Ó, cheguei aí, tô na sexta volta aqui, ó. Quando eu chegar nos dois pontos antes do marcador, da sexta volta... Sexta volta, faço mais uma volta, né? Sexta volta, dois pontos antes do marcador, eu tiro dois juntos. Tá, gente? Isso eu vou fazer várias vezes, várias. Então, assim, eu vou trabalhar. Por exemplo, fiz cinco voltas em meia. Uau, beleza. Na sexta volta, tirei dois pontos juntos no final. Então, assim, a cada três voltas, eu vou fazer uma diminuição. Como assim? Não entendi. Vamos lá. Tu vai fazer duas voltas em meia depois disso aí, tá? Duas voltas em meia, certo? Na terceira volta, faz esse esquema de diminuir, ok? Tá? Eu tô mostrando pra vocês o que eu fui fazendo, e fui diminuindo, e fui testando. Pra ver se tava ficando igual. Então, assim... Mas quantas isso diminuiu? Patrícia, eu não entendi. Vocês vão diminuir quanto vocês quiserem. Então, assim... A cada duas voltas, eu diminuo dois pontos. A cada duas voltas, diminuo dois pontos, tá? A cada duas voltas, na terceira volta, diminuo dois pontos juntos antes do marcador. Eu deixei no total, pra mim, neste fio, nesta agulha, do jeito que eu pego, do jeito que eu aperto, do jeito que eu faço o meu trabalho, do jeito que eu faço. Cada um vai ter o seu jeito, o seu ponto, a agulha, o seu tudo aí. Pra mim, 54 pontos, tá? Que eu deixei pra finalizar as diminuições, fiquei com 54 pontos. Ou seja, eu tirei 16 pontos. Tirei 16 pontos, né? Tá? Então, assim... Pra mim, 54 pontos. Então, eu diminuí várias vezes, tá? Várias, várias. Então, eu fui fazendo várias, várias, várias diminuições ali pela quase 38ª volta. Fui diminuindo, tá? Mais ou menos isso. Tá? Fui fazendo diminuição, diminuição. Então, cada um vai ter um ponto... Cada um vai ter uma quantidade de pontos aí. Cada um vai ter tudo aí na sua agulha. Cada um vai ter a sua medida. Então, mostrando pra vocês, tá? E aí, eu tô mostrando também como que fica e as medidas. Tá, gente? As medidas. Pra vocês terem uma ideia. Desculpa. Ó. Sempre bom... Já que quando a gente faz uma manga, depois faz a outra, tenta fazer igual. Eu tenho um sério problema de, às vezes, fazer uma manga menor que a outra. Porque quando eu não conto no caderno, eu não vou contando as voltas, tá? Nesse caso, eu acabei não contando as voltas. Eu acabo sempre errando a manga. Eu tenho que cuidar, tá, gente? É bem fácil de errar. Tá? Eu admito tudo que eu faço aqui. Eu não tenho vergonha nenhuma, porque eu não sou melhor que ninguém. Bom. Vai ajeitando aí a tua manga. E aí, agora a gente faz várias, várias, várias. Vocês viram as medidas? Então, aí. Foi mais ou menos o quê? Uns... Uns 16 centímetros até as diminuições. E depois, mais uns tantos centímetros até a chegar na barra, tá? Não vou ficar falando exatamente de medidas pra vocês. Sabe por quê? Porque quando eu começo a falar as exatas medidas aqui, vocês fazem em casa e dá um baita de um erro. Ai, ficou muito comprido. Por quê? Eu tenho um braço muito grande, entendeu, gente? Então, eu não vou ficar falando, ai, deu tanto de tanto. Vocês vão fazer na manga de vocês, de acordo com a necessidade do trabalho de vocês. E eu não tô xingando, vocês falam que eu tô xingando. Eu tô só falando que eu sou grossa mesmo, tá bom? Desculpa. Bom, vamos lá, então. Agora, eu vou tirar pontos, tá? Eu vou fazer o punho. Então, essa volta pelo avesso, eu vou tirar pontos. A cada dois pontos, eu pego dois juntos. Vocês estão vendo aí, né? Ó. Um tricô, mais um tricô. E pego dois juntos. Tá? Então, assim, vai fazendo isso até o final da volta. Dois juntos. Daí, tu vai fazendo dois tricôs e dois juntos em tricôs. Dois tricôs. Vai vendo como tu quer fazer, né? Pra gente fazer o punho, tá? Eu faço desse jeito, eu gosto bastante, acho muito legal. Já tem aqui no vídeo no canal, de só como é que eu faço meu punho, tá? Então, isso dá muito certo, eu gosto muito e funciona, tá? Não fica apertado, não fica muito solto. Fica aquele mediano gostoso de usar também, que eu gosto de todos os jeitos. Apertado, mediano e largo, né? Mas, nesse caso, é mediano, tá? E vai fazendo aí, ó. Tô mostrando pra vocês. Faz questão de mostrar o passo a passo, tá? Porque, gente, depois vocês me perguntam nos comentários, é, como é que faz? Tá tudo no vídeo, explicadinho. Tá? Então, ó. Daí vai chegando no final aí. Essa é meio estranha essa volta, mas ela funciona super bem. Tá? Quantos pontos ficou aí? Eu fiquei na agulha com 42 pontos, foi isso que eu fiquei. Punho, fiz 14 carreiras com 42 pontos, mais ou menos. Aí, não tirei muito, tá? E aí, a gente vai fazer, depois, ó. A gente vai fazer um meio e um tricô, tá? A barrinha. Que nós já estávamos fazendo um meio e um tricô, um meio e um tricô, um meio e um tricô. Eu fiz 14 carreiras, tá? Carreiras porque o punho fica aberto. Não é círculo mais agora, tá? 14 carreiras. E depois a gente só faz... A única costura da peça é o punho, tá, gente? Maravilhoso. A única costura da peça é o punho. Então, assim, eu espero que vocês gostem de fazer essa técnica, tá? Porque eu não gosto do laço mágico, eu nem faço e nem ensino que eu não gosto. Porque já tem gente que faz aí, então, vocês gostam do laço mágico? Vão no canal da fulaninha lá que ela ensina, ou do fulaninha, tá? Porque ela ensina direitinho o laço mágico. Eu não curto, não faço e paciência, tá bom? Então, aí, ó. Fazendo. Ó, e vai trabalhando, tá? Um meia e um tricô, um meia e um tricô, até chegar ali no final do buracão ali que tem, né? Que é o nosso punho que a gente costura depois, tá? Tricô. Meia fio pra lá, tricô fio pra cá, pro coração. Meia fio pro pé. Sempre lembrem, meia fio pro pé, tricô fio pro coração, tá? Meia fio pro pé, tricô pro coração, tá? Lembrem sempre dessa regra, caso vocês se atrapalhem dos pontos básicos. Tem muito iniciante que chega aqui, gente, e sejam muito bem-vindos, por acaso. Espero que estejam gostando do canal, do meu jeito sincerão de ser, que eu acho que é isso, que a autenticidade tá trazendo muita gente aqui. Porque é assim que eu ensino pessoalmente, é assim que eu ensino no digital, é assim que eu sou na vida, então eu não sei ser diferente em todos os aspectos, né? Eu sou o que eu sou e espero que vocês gostem, tá bom? Aí você vai fazendo desse jeitinho aí, ó. Eu curto muito essa técnica, eu não sei da onde tirei, eu acho que eu inventei, mas se já tinha, eu não sei quem fazia, eu já fazia assim. E ó, aí você começa fazendo como os pontos se apresentam, um meia e um tricô. Um meia e um tricô, tá? A gente vai fazendo assim, certo? E aí você trabalha quantas carreiras quiser. Eu trabalhei 14, mas eu podia ter feito mais, porque o meu punho ficou um pouco curto. Minha manga ficou um pouco, porque eu tenho um braço muito comprido, tá? Eu tenho um bração comprido, porque eu sou muito alta, né? E aí você vai fazendo isso, tá? Até o seu, até você desejar, tá? Eu não vou encumpridar esse detalhe aí pra vocês irem fazendo. E agora a gente arremata fazendo como os pontos se apresentam. Quando as pessoas falam nos canais como os pontos se apresentam, as pessoas não entendem. Porque as pessoas ficam perguntando, o que quer dizer como os pontos? Gente, o que que vocês estão enxergando aí? O meia e o tricô. Trabalha o ponto meia, trabalha o ponto tricô. E aí arremata. Isso é como os pontos se apresentam, tá? É o que você enxerga, tá bom? Então você enxerga o ponto, você trabalha. O meia, o tricô e arremata. O meia e o tricô e arremata, tá? E aí a gente faz o que agora? A gente vai costurar nosso punho. Nosso punho, tá? E aí você pega esse fio aí. É sempre bom deixar um pouquinho de fio na base da costura pra aproveitar ele, né? Tá? E sobrou material, coisa boa. Isso aí vai tudo pros babados depois. Gente, deu certinho. Meu Deus, eu fico impressionada. Ó, deu a coisa exata assim, sabe? E aí você vai fazer o que? Você vai pegar, vai colocar nessa agulha de tapeçaria. Essa agulha ali. Eu acabei não mostrando pra vocês, mas é uma agulhinha de costura, tá? E aí vamos aproximar a tela pra vocês verem. Eu faço a costura invisível, tá? Que é... Eu tive dificuldade ali porque eu tava costurando de noite, gente. Bah, que difícil. É... Pegar as laterais e fazer tipo um pês-ponto. Fazer laterais e juntar os pontos ali e unindo. E aí você segue costurando, tá? Não... Tentem não pegar tão grosseiro esse pês-ponto, não. Essa costura invisível, gente. Porque ela fica feia por dentro. A costura invisível, o que que é? É capricho. Não é grosseria. A costura invisível, você pega delicadamente a lateralzinha para unir delicadamente com a outra lateralzinha. A costura invisível não é grosseira. Senão a pessoa vai olhar a peça... Imagina, tem gente que não sabe qual é o lado da peça. Tem gente que usa os dois lados, né? A pessoa vai usar o lado avesso, achando que é o lado direito. E vai dizer, nossa, mas que feio que ficou esse punho aqui. Imagina aquele punho grosso, assim. A costura invisível, a gente une. É como se fosse colar com papel. Unir as laterais, tá? Fazer caprichadamente. E é isso, meu povo. É isso aí. A gente termina o punho, costurando bonitinho. E depois sai usando a peça. Mas calma, se você quer deixar a peça desse jeito, sem nenhum babado, já tá pronta. Mas se você já quer enfeitar como eu enfeitei, vamos pro próximo vídeo, tá? Te convido, então, se quiser colocar babados ou aprender como fazer babados em tricô de modo elegantérrimo, estiloso e único, ímpar. Vocês vão pro próximo vídeo, que lá eu te mostro todo o passo a passo. E fica bem interessante. Eu acho legal vocês olharem, gente. É uma técnica que ninguém fez. Só eu. Não vi lugar nenhum. Então, a gente vai inovar aqui o canal de tricô brasileiro. O melhor canal de tricô do Brasil, gente. Vamos lá. Que eu tenho certeza que vocês vão gostar do próximo vídeo, tá? Porque lá eu te mostro o passo a passo. Gente, é bem legal. E vocês podem fazer qualquer peça babado, tá? Então, assim. Termina esse punho aí. Vamos já separar se sobrou sobrinha de fios aí. Dá pra fazer colorido, fazer o que quiser. Imagina só. Dá pra fazer colorido, gente. Vai ficar lindo. Tá? Uma peça toda cheia de babados. E não vai tanto fio assim. A gente acha que vai. Não vai. Porque consegui, com cinco novelos, fazer uma peça tamanho 40x42. Olha que legal, tá? Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo até o vídeo. Até o final desse vídeo. E quem quiser, se joga lá pro vídeo do babado. Que eu tô indo lá agora. Beijão pra vocês e muito obrigada.